Abre! Abre! Viva, Carol! Batalha, né? Só pode. Vai, Carol! Fala alguma coisa, Carol! Já falei a faxida aqui. Vai! Fala alguma coisa! Anda, solta a sua voz! Seja bem-vinda na sua casa. Obrigada, gente. Você não é sem graça. Obrigada pela surpresa, gente. Que surpresa. Vocês fizeram... Não, eu achei estranho que ninguém liga, ninguém nada. Nada, ninguém lembra de mim, ninguém me ama. Ninguém me ama de nada. Ninguém me ama, ninguém me... Pois é, ninguém quer saber de mim. Só se separa essa luz aí. Meu Deus. Gente, eu não dei nem pra me arrumar. Vai abraçando todo mundo aí, ó. Obrigada, né? Obrigada, gente. É tudo, né, Tatu? Olha a outra aqui também. Também. Abinha aqui. Abinha aqui. Abinha aqui. O pessoal queria comprar sem velhinha, mas não tem jeito. Queria comprar sem velhinha pra botar aqui, mas não tem jeito. Não, mas não é sem, é só 25. 25. 25 é de crédito. 25 é de crédito. É, só pode, eu não penso, é não. E a... E a... E a... Eu já tava estranhando a visita. Cadê a visita que não vem, meu Deus? É... 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 Obrigada Gente, obrigada Obrigada, Pedrão Não, agora não Agora eu vou dar dois Saiu aí? Nossa, o Pedro Emagreceu Você sentiu? É o pretinho Você sentiu? Você sentiu? Hein, Carol? Não, não fala É mesmo, Carol Ô, você serviu tudo Marissa Ô, Dan Ô, gente Faltou só o Carlos agora É, famoso Por que tirar os potes? Pra passar a batu da Cecília